Então a gente tem, sei lá, de quatro... Podia achar o cara que se passou por mim, né? Ah, é? Conta esse caso. Teve um caso muito doido que aconteceu aqui, que foi o seguinte. A galera começou a mandar mensagem pra mim perguntando de um programa que ia acontecer, onde ia vir um convidado e ele ia falar de um caso que aconteceu com ele. Numa farmácia, né? É, numa farmácia. E essa farmácia procurou uma galera que trabalha aqui pra mandar uma retratação pra ver quando o programa ia pro ar e eu nem sabia o que tinha acontecido. Eu falei, cara, peraí, eu nem sei que porra tá acontecendo aqui. Quando foi isso? Recentemente. Foi em dezembro? É, foi no ano passado. Aí eu falei, cara, eu não entendi o que tá acontecendo aqui. Me mandaram um texto, um e-mail que eles receberam, essa farmácia, que é uma rede bem grande aqui no Brasil. A farmácia mandou um e-mail aqui pro Studios Flow, né? É, mandou um e-mail pro Studios Flow pra gente tá ligado do que tá acontecendo. Porque eu falei, cara, eu não sei o que tá acontecendo. Era um cara se passando por mim. Em uma rede social ou num telefone? Era um e-mail. Era um e-mail, ok. Ele fez um e-mail com o meu nome, Caio Delacqua. Ele fez de outra forma lá, mas ele criou Caio Delacqua. Ele falou, olha, é o seguinte, eu trabalho num podcast e tal. Isso é um e-mail que ele mandou pros caras. Eu trabalho num podcast e tal, com 400 mil inscritos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu tô aqui com um cara que sofreu abuso psicológico e sexual enquanto ele trabalhava em tal unidade, em tal estado do Brasil. E ele vai numa deriva tal dia. Ele vai numa deriva tal dia e foi meio que extorquindo os caras. Eles fingiram que o produtor da deriva tava entrando em contato com essa grande rede de farmácias pra explicar que isso ia acontecer. E é por isso que a farmácia entrou em contato com vocês, acreditando que fosse você. Isso. Isso. E aí, quando a gente descobriu o golpe, a gente ficou conversando, vamos atrás do cara, vamos acionar judicialmente. Mas a preguiça sempre impera. Mas aqui dá pra fazer alguma coisa nesse caso? Dá, dá pra identificar a pessoa? Dá. Mas de cara, assim, veja, como eu falei, 4.500 casos, né? Então quando a pessoa vem e me conta o caso, eu já olho, eu já sei pra onde já meio ir. Mas o cara que criou e te passou pra você é um ex-funcionário da farmácia. Porque, veja, a ação que esse cara está fazendo é uma ação de difamação. Que envolve sentimento. Ele não é dinheiro, ele quis tacar um puta num susto pros caras da farmácia. Então, é passional o que ele fez. Ele só quis a dor de cabeça. Ele é um ouvinte, vai ouvir, ele tá ouvindo. Filho da puta. Ele vai ouvir esse podcast. Não, foi boa. Foi boa, parabéns. A ideia foi boa. É, é. Mas assim, se for atrás, pego com certeza. Com certeza. Em algum momento ele cometeu um besteira, porque ele não é criminoso. Ele é um cara que tava puto da vida. Teve uma ideia má, né? Uma ideia má. É uma ideia má. Bem má, intencionada. Só que, com certeza, ele não tomou as medidas corretas de se fazer aquilo ali. Ele quis dar um susto nesse chefe, então. Ele fez o que? Gmail? Gmail. Gmail. As pessoas acham que pro Gmail não vão saber e tal. O Gmail, é o Google, é uma das plataformas que mais te pega informação, sem você falar. Entendeu? Então, a pessoa... Ah, mas eu fiz isso de uma lan house, que eu fiz isso de um outro. Tem lan house, mas tem, né? Eu fiz de um telefone celular que eu peguei o chip e... Não deve ter feito isso. Ele deve estar se borrando. Mas assim... Mas o que se fez? Ah, como é que vai pegar? Tem triangulação. Tem o serial, o e-mail do telefone que você usou, que é um outro número que... Já ouviu falar do e-mail, né? Não. Todo telefone tem um negócio chamado e-mail, que é um serial número desse tamanho. Único no mundo. Tipo uma carteira de criptomoeda. É, tipo um... Um CPF. Um CPF. Que é isso aqui. E aí dá pra se você... Se ele colocou um outro chip... Nossa, tem tantas formas. Tem um monte de hackers. Eu posso fazer e ninguém vai me identificar. Vai se identificar de uma vez, duas. Mas sempre pega. Tome, 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 tome. Tome, tome, tome. Tome.